Em qual destes locais é que o som que vamos ouvir aconteceu várias vezes este ano? Motel? Sala de partos? Ginásio? Ou José Castelo Branco a tomar banho de água fria? E eu vou para José Castelo Branco a tomar banho de água fria? Quer bloquear? Vamos bloquear! Ah, errado! Resposta correta, ginásio! E aproveito este momento morto do vídeo para agradecer ao ouvinte que nos mandou os áudios. Portanto, olha, beijo caralhinho!